Com overdose, homem é agredido pelo companheiro em quarto de motel e foi encaminhado para o hospital. Na verdade, está namorado aqui no texto, mas eu sou do sistema antigo, eu acho que o namorado tem uma namorada e a namorada tem um namorado. Agora, fora disso é companheiro, entendeu? Tem gente que não vai concordar comigo. Então, com overdose, homem é agredido pelo companheiro em quarto de motel e foi encaminhado para o hospital. Desceu um pão no outro? Vamos ver. Era para ser uma noite de amor, mas acabou em ocorrência policial. Uma relação de amor e ódio, segundo informações de testemunhas, antes de chegar ali no motel, estes dois homens, namorados, ficaram três dias fazendo uso de entorpecentes em uma residência aqui em Maringá. Depois, eles vieram até o motel e durante o programa, a briga começou. A administração do motel informou que durante a discussão, eles chegaram até mesmo a quebrar muitos móveis dentro do quarto. E o pior de tudo é que ninguém pagou a conta. O socorro foi acionado. Um dos namorados de 34 anos foi agredido pelo parceiro. Depois de usar drogas durante o fim de semana, ele também passou mal, pois estava com OV-dose. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá com sinais de embriaguez. E aí, o negócio teve feio aí. É um desentendimento que aconteceu aí. Deu um ruim no negócio. Olha aí. Essa música, você gosta de usar ela, né? Requinte, classe, bom gosto. Essa música é acompanhada com essas frases para poder fazer o comercial. O cara que não tem problema com seus companheiros é o Antônio. Não, de jeito nenhum, meu...